Música Um, dois, três, já! Uhul! Olha, todo mundo! Os homens estão ficando grande, mas mais vazia! Olha, Gustavo! Todo mundo está lá dentro da vida, está na frente! Só se Luciano está lutando, filho! Uhul! Olha, já perdeu! Já perdeu o verdadeiro rato na praia! Ele está chegando certo! Já perdeu o Luciano, está me escutando! Já perdeu! Já perdeu! Já perdeu! Olha, já perdeu o Luciano, não visite! Luciano está chegando! É Luciano! É já perdeu! É já perdeu! É já perdeu! Olha lá, neguinho ou doda? Neguinho ou doda? Doda! 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 Doda!